Verão 2015 Vogue A seguir apresentaremos as principais tendências das passarelas internacionais. Modelos e construções Na temporada mais quente do ano, as grifes apostaram em modelos versáteis nos mais variados estilos. São sapatos, bolsas e acessórios para todos os gostos. Rasteiras As rasteiras aparecem na maioria dos desfiles de grifes internacionais em estilos diversos, apresentando texturas, materiais e construções diferentes, em modelos que variam dos requintados aos mais esportivos. Oxford O Oxford segue em alta no verão de 2015, com estampas e combinações de cores, detalhes envasados e saltos de diferentes tamanhos, com e sem atacadores, trazendo elegância para as produções. Mule Após algumas temporadas, a Mule reaparece para o verão de 2015, geralmente com saltos e plataformas, com a biqueira aberta ou fechada. Mary Jane Esse modelo traz seminalidade e elegância. Algumas marcas, como Prada e Carolina Herrera, conseguiram modernizá-lo, através de combinações e materiais. Escarpã O escarpão está sempre em alta. Nos desfiles apareceu em versões estampadas, lisas e modelagens clássicas e modernas. Sneakers O tênis apareceu na maioria dos desfiles da estação, confirmando a tendência esporte e street, inclusive nas passarelas de alta costura, como Chanel e Dior. Sandálias As sandálias do verão de 2015 apresentam tiras transpassadas e no estilo gladiador. Os detalhes, como metais e fivelas, enriquecem os modelos. Summer Booth A Summer Booth segue em alta nesta temporada, e ganha ares ainda mais descolados, com atacadores, rebites, vazados e prints diversos. Sapatilhas As sapatilhas são essenciais em qualquer estação, e garantem conforto e praticidade. Nesta temporada, elas apareceram com o bico redondo, como o da marca Lanvin, e fino, como o da Dolce & Gabbana. Shapes Estruturados As bolsas estruturadas aparecem há várias temporadas, em modelos que variam dos clássicos minimalistas aos mais arrojados. Mochila As mochilas são uma forte tendência para o verão de 2015. Remetendo ao visual esporte da temporada. Diversas marcas trabalharam shapes clássicos, ou com a opção de usá-las como handbag. Mini-bolsa e clutch As clutches e mini-bolsas viraram item essencial no guarda-roupa feminino. Stella McCartney apostou no visual divertido, assim como Moschino e Prada. Já Valentino, Michael Kors e Victoria Beckham optaram por combinações e detalhes elegantes. Ornamentos Os ornamentos são responsáveis por valorizar cada peça de forma única. Na sequência, apresentaremos os principais da estação. Metais lisos Seja nos saltos ou no cabedal, este tipo de ornamento apresenta acabamento impecável para as construções. Amarrações A maioria das grifes internacionais apostou em calçados com atacadores e detalhes de amarrações, tanto em modelos sofisticados quanto em modelos casuais. Metais coloridos Grifes importantes como Moschino e Balmã apostaram nos metais coloridos, tanto no verão 2015, como nos recentes desfiles de inverno. Correntes Tendência que se consagrou no inverno 2014 e continua forte no verão 2015. Aplicada em saltos como no modelo Tom Ford ou no cabedal, como na marca Diesel Black Gold. Rebites Sempre presentes nos desfiles, os rebites aparecem formando desenhos ou aplicados de forma linear. Música Miçangas e pedras Nesta estação, as pedrarias foram aplicadas não somente em construções clássicas, mas também em modelos esportivos e artesanais. Música Música Fivelas Nas versões mini e maxi, ouro e prata, as fivelas aparecem como fechamento de bolsas, calçados e como enfeites. Música Detalhes Além dos ornamentos, as marcas utilizaram outras formas de enriquecer os modelos, apostando em detalhes diversos. Elástico Deixando os modelos mais despojados, o elástico aparece nos desfiles de várias marcas e promete ser uma grande aposta da temporada. Música Transparência Este detalhe aparece em materiais como a tela, geralmente em construções mais descoladas e esportivas. Ou em PVC transparente em diversas tonalidades, que trazem a sensualidade para os looks. Listras Padronagem clássica Aparece em combinações como preto e branco, marinho e laranja, entre outras. Remetendo ao estilo neve, divertido e moderno. Música Tiras a fio O detalhe em a fio aparece tanto em calçados quanto em bolsas, com visual clean e minimalista. São peças direcionadas para um estilo discreto e contemporâneo. Música Flores Essa tendência é a cara do verão. Aparecem detalhes de estampas, aplicações e metais. Agregando delicadeza e estilo às peças. Música Folhas A inspiração na natureza está em alta. E com isso as folhas ganham espaço na composição dos looks, em peças do vestuário e acessórios. Música Etnico A tendência étnica está em alta em várias temporadas e se renova para o verão de 2015. As padronagens aparecem em diversos tamanhos, cores e formas, completando calçados e acessórios. Mesclados Remetem às texturas dos cristais em rochas, com cores vibrantes ou neutras, que vão das pedras preciosas ao requinte do mármore. Música Gorboletas As gorboletas aparecem principalmente no vestuário, mas também podem ser aplicadas nos acessórios, agregando delicadeza e originalidade aos modelos. Música Arte-se Uma das principais tendências do verão de 2015, inspirada nos movimentos artísticos e no estilo urbano, criando peças e acessórios de identidade forte e única. A Chanel foi uma das marcas que mais apostou neste tema, com um desfile repleto de referências artísticas. Música A análise de cores é feita baseada em desfiles, pesquisas gerais, blogs e revistas. A confirmação é feita através de viagens, resultando nas cores de verão de 2015 da Vogue Metais. Close Up, Box e Oficial são algumas das revistas analisadas. Em seguida, temos a contagem das cores que apareceram nas principais marcas de moda. Música 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 Cartela de cores Após análise de cores, a cartela Vogue Metais Verão 2015, traz o cinza, lavanda, citros e ice para os tons claros. Roney, avelã e talpe, na parte dos terrosos. O tradicional preto e os tons coloridos, salmão, vermelho, sun, blue, green e sky, completando o mix. Confira a seguir as marcas que apostaram nessas cores, assim como seu uso nas ruas. Música 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 Acesse as pastas neste mesmo CD e confira a coleção completa. Música